Essa é a gravação, vamos começar a partir de agora, gravação do Negador 2019 da Rastleria do Grande Seu, o ponte da Passa-Rigueira aqui no Grande Seu. Então, a partir de agora, gravação do DVD da Rastleria. Ela terminou comigo, faz o mês sair perdeu, vixe, fodeu, 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 já tava de outra barata, essa amiga que quer eu, vixe, fodeu, 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 elas vão provar, não gostou que eu perdiu, elas vão provar, não gostou que eu perdiu. É fuga na tona de fasa, vou atrás da foda, quero tá surrada, que hoje é dia de balada, vou na tona de braça, então, é fuga na tona de fasa. É fuga na tona de fasa, meu coração tá batido, então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas. Pra você foi tchau, pra sua amiga em Kh家, pra tienes"; Fudeu, eras no pluna, tu gostou que tu aprendeu Eras no pluna, tu gostou que tu aprendeu Fudeu, eras no pluna, tu gostou que tu aprendeu